Oi mamão Oi, é eu? É só se vai eu Oi, eu vou mandar um papo, né? É, tá, vai, vai, Lela Lela é muito... Só pior que a minha Só pior que a minha Lela tá aparecendo... Não, olha o papo Lela é cão Cadê? Tá gravando, Lela Minha senhora é a fila Qual o seu nome, Lela? Qual o seu nome, Lela? Qual o seu nome? Lela, não é o seu fichinho? Lola, não é o meu ficholete da sala Tô achando que eu vou ter Eu não sei Não sei se você vai dar vida Eu tava Eu tava Eu tava proclamando o século O que eu tô vendo Você tá vendo? Tem na hora O enquanto não, mas tô aberta Relacionamento Ela vai ser aberta Tem ninguém Que legal É pra dizer que você tá Só que você tá A gente vai ali pegar que a luta Tá O que ela tá dando? Qual o seu nome? Vai Quanto de onde você tem? R$40,00 Ai, caralho! Oi! Vai logo! Qual é? Oh, a galera! Agora é o quarto, o quarto que você vê se fosse... Vai! Um dia... Dia! Ai, ai! Alguma coisa estranha, estranha! Como cresce? Caralho! Aqui é o primeiro homem, caralho! Nossa cultura, caralho! Nossa cultura, caralho! Aqui, ela tá aqui embaixo! Ela tá aqui embaixo? Vamos apresentar a bíblia da sala! Ei, 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 ei! Ela que é uma cultura profissional da medicina, Eu tô em enfermagem e o governo da obra só tem gato! Matinho! 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 Tama aí, Sandra, é? Ela é ex-limida! Ela é ex-limida! É ex-limida! Vem que quanto transidente? Ano, dia do outro! Eu tenho que ficar de grava. O que é seu quando eu tenho? Tem que ter nove anos, namora ainda ou não? oi 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 Vem! 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 Calma isso! Leon! Ame! Af Bit! Ame! Verdade, verdade! Vem! A minha isso tá mortinha,... que você compõe de você na praia com ele, sabe? Como assim? Olha, ela se ameaça, né? A gente fala, é, mas tava embora, vocês estavam aqui na piquinha, com o piquinha. É, como o peste, tá bom? O que você estava acontecendo? O que você estava acontecendo? Eu não falo, eu não falo, eu não falo, mas você estava namorando aquele galo que é famoso, eu não falo, 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 eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, vamos entrevistar ela, a bang bang do 3 a 1. Moça, 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 coreografia, vai, coreografia. Moça, E aí, Moça, 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 vai, aqui, E aí, E aí, Ivul, Sabe, Eu muscles que ela seborou um debate, o livro na alma pública, é assim, vamos, vamos! O que, o que, o que? Banho de sol agora Repórter A gente vai pegar mais uma matéria do Cão Lê A gente vai pegar mais uma matéria do Cão Lê Amanhã voltamos com mais notícias A gente vai pegar mais uma matéria do Cão Lê Uhul!